Música Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Bom, aqui estamos em um ambiente controlado, né? Dá para tirar, porque nós vamos ter que dar um recado aqui para o pessoal de que, olha só que beleza, de rosca, tudo. Mas, né, é necessário, é necessário. Então, não reclama não, porque é por seu próprio bem, principalmente por todos aqueles que estão ao seu redor. Usa máscara quando for sair de casa, usa o álcool gel, pense em seus amigos e familiares, tá? Mas eu estou aqui hoje para dar um recadinho novamente com o professor Henrique. É isso aí, galera, agora é comigo. Seguinte, vídeo novo nessa semana na área de games, tá? Eu preparei uma coisinha ótima para quem gosta de game aí. A gente viu a pintura digital na outra semana e essa semana... Não vou dar spoiler, não, né? Não vou dar spoiler. Acessem o nosso Centro de Estudos Marília para vocês estarem estudando e sempre adicionando conhecimento. Seguem na rede social, Facebook, Instagram, Youtube e... Só, né? E tá bom, né? Tá bom? Acessem lá, estudem. Galera, logo, logo estaremos juntos, né? Então, se cuidem, como o professor Mário falou. E não se esqueça, você que é aluno do professor Guilherme, games e design, segue o rapaz aqui, ó. Henrique é o cara, tá? E não se esqueça, essa semana tem muita coisa a poder ouvir, o que ele está preparando de aula. E eu, se fosse você, eu assistia, tá bom? Mas, lembre-se, não assistiu semana passada, dá tempo. E se precisar falar com esse rapaz aqui, o e-mail dele... Hum, o e-mail dele não tá lá no vídeo, então assiste a videoaula, vai poder falar com ele tranquilamente por um e-mail, tá? Um forte abraço a todos vocês e nos vemos em breve. Até a próxima semana, galera. Fui! Fala, senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos. Eu, professor Henrique Maffi, aqui na aula de games e designer. Estão bem? Estão se cuidando? Lembra? Máscara, álcool em gel, lava a mão, né? Todo aquele procedimento pra se cuidar, cuidar da família, cuidar daquela pessoa que está próxima a vocês aí, pra, né? Não ter cuidado aí, pra manter o cuidado certinho. Ok, galera, eu tô na aula de hoje aqui, preparei algo na parte mais da criação, não de imagem, mas vamos ali na parte da criação do game. Eu sei que alguns já viram outros não, mas enfim, vamos passar um pequeno programa hoje pra vocês aqui, pra ter uma noção ou ajudar a parte de criação do game. Eu sei que algumas turmas aí estão doidas pra já criar o jogo, então vamos ver um pouquinho aí, tá? E outros, já tá um pouco avançado, não tem problema, senhoritas, é uma ferramenta a mais pra aprender, todo conhecimento sempre é válido, tá? Lembra de acessar nosso centro de estudo, bit.ly barra microproamarilha, lembrando que o L.Y é o L.Y, né? bit.ly barra microproamarilha, certo? Pra você poder acessar as outras aulas aí, tá? Uma coisa que eu deixei de falar no vídeo anterior, o questionário formulário, galera, vai sair sempre no fim do mês, tá? Vocês vão assistir as aulas na última semana, no último vídeo, né? Depois do último vídeo, vem as questões aí pra gente ver, tá estudando, não, como é que vocês estão indo, beleza? Tá? Então, no fim da semana vai ter o questionário. Dúvidas? Meu e-mail, vamos lá, dá pra ver aqui, peraí, aí meu e-mail tá na frente, eu tô na frente, ei, vamos lá, vamos tirar eu da frente. Calma aí, calma aí, aí. Aqui, galera, ó, meu e-mail, certo? Tá aqui, mafhs1983a, arroba, gmail.com, tá? Qualquer dúvida, só mandar pra mim, aí eu de volta aqui, aí, só mandar pra mim o e-mail, pra você que puder, vou respondendo. Ok, galera? Aí é o seguinte, preparei aí, então, algo de programação, assim, uma programação básica que vai ser fácil pra todo mundo aprender. Pra quem já viu um pouquinho, sabe, nós temos aí os comandos, enfim, simplesmente quando eu abro um programa de game, eu preciso programá-lo pro personagem, os inimigos, enfim, tudo que vai dentro do jogo, fazer alguma coisa, não é simplesmente abrir, tá, ali, fala pro personagem, vai pra frente, não. Tem uma série de coisas que envolvem isso daí, a gente vai ver isso hoje, vou mostrar pra vocês, e aí eu quero que depois vocês construam algo e mandem o link, né, depois vocês mandam aí como que ficou esse joguinho simples desse site aí que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, conforme a gente vai indo aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá, a parte do site aí. Então, vamos lá ao site, vamos pausar eu aqui, tirar o da tela, é, agora vamos lá. Google, senhores, o site é esse aqui, ó, digita aí, ó, scratch, tá, S-C-R-A-T-C-H, scratch, tá, é uma linguagem de programação aí bem simples, tá, pra gente poder utilizar, ok, e vocês aprenderem. Então, esse aqui é o site, né, meu primeiro link aí, então, eu posso começar a criar, mas antes, óbvio, né, faz a inscrição. Ah, eu não lembro, não tem e-mail. Se você tem um smartphone, você tem um e-mail do Gmail. Ah, aí você pode se conectar com o seu e-mail do Gmail. Professor, não me lembro. Aproveita, vê as aulas do professor Mário, lá no centro de estudo, procura pelas aulas lá no administrativo, profissional, administrativo e tecnológico do professor Mário, ele tá ensinando lá como criar um e-mail, né, então dá uma olhadinha lá, beleza? Pra quem não se lembra, não sabe, ok? Então, e-mail, eu vou entrar aqui com o meu, tá, opa, esse não é meu não, vamos lá. E a senha, né? Muito bem. Algo bem simples, tá, que a gente vai fazer, aqui eu já entrei no meu e-mail, né, então eu entrei na minha conta, quando você cria a sua conta, você vai poder entrar. Ele tem exemplos do que outras pessoas, do que outros alunos fazem, né, Então, assim, esse site a gente consegue criar animação, joguinho, enfim, coisas, né, que são úteis, que a gente pode ir aprendendo, ok? Eu vou entrar aqui na minha conta aqui. Tá, deixa eu mostrar este daqui que eu aprendi, que eu fiz de exemplo pra vocês. Qual é uma coisa bem simples, né, é um joguinho estilo Arcanoide, que a gente fala que é bem simples, tá? O objetivo aqui é não deixar a pedrinha, né, esse diamantezinho aqui, a pedrinha não encostar na linha vermelha, né, vou dar um play, olha lá, né, e aí ele vai tocando, então, o objetivo é esse, tá, ó, bem simples, bem básico, mas só pra vocês poderem entender. Então, quando ele encostar no vermelho, parou, né, acabou o jogo, olha lá, não se movimenta mais, ok? Então, vamos lá, vamos ao seguinte, galera, tá? Vou aqui, um do zero, pra poder mostrar a vocês, pra poder falar de algumas coisinhas como a gente monta, ok? Se quiser traduzir, pode traduzir, eu não vou traduzir aqui, não, vou deixar aqui por enquanto, tá, dessa maneira aqui, ó. Então, é o seguinte, a gente pode utilizar o banco de imagens que vem aqui, pré-disponível pra gente, tá? Vou adicionar uma imagem aqui, que seria o nosso joguinho aqui, a parte da programação. Aqui eu posso redimensionar o palco, mas eu não vou mexer nisso, tá, ou personagem. E aqui, né, adiciono fundo, background, daqui a pouco a gente mexe nisso. Aí eu tenho aqui a parte do costumes, que eu posso fazer a mudança ou mexer em sprites, né, lá, como se ele estivesse andando, ok? E criar sons também, a gente pode gravar sons aqui, ó, ok? Então, essa parte aqui de criar sons, né, lá, o gatinho meando, né, então, criar o som aqui, volta. Então, assim, se eu quero movimentar meu personagem, então eu preciso dar os comandos pra ele, porque se eu apertar as setinhas de direção aqui, não fazem nada, né, não acontece nada. Então, eu preciso dar os devidos comandos. Então, nós temos aqui no canto esquerdo, galera, tá, o que a gente pode usar de comandos. Aqui a gente vai aprender no estilo drag and drop, tá, ou arrasta e coloca, ok? Então, eu tenho motion, né, motion aqui, são os de movimento, aí esses azuis aqui são os de movimentos, tá? Looks seriam textos pra aparecer ali, ó lá, ou alguma coisa, tá, ó. Som, né, o roxo, parte de som, né, eventos, aí nós temos os nossos eventos, aí eu preciso primeiro colocar um evento pra depois o movimento, o que ele vai fazer, quando clicar em tal lugar, quando clicar na seta de direção. Então, é aqui, né, que acontece o nosso, a programação do nosso jogo, ok? Aí temos os eventos de controle, né, pra quem sabe um pouco de programação ou quem não sabe nada, vamos lá. Ah, eu tenho aqui o de espera, o comando de repetição, né, ou pra repetir dez passos. Esse aqui é o que repete pra sempre, né, forever. Faça tal coisa, né, se acontecer, então vai pra tal coisa, né, ou temos o com o else aqui. Se acontecer tal coisa, ou se, né, então, else da vida, né. Se eu pego um pente de bala pra colocar na arma do meu joguinho, me dá mais dez. Ou então, se ela apertar, perde tanto. Então é aqui, vamos dizer assim, tá. A parte de sense, né, aonde eu encosto em algo, ou faço alguma coisa que preciso, por exemplo, ah, encostei num personagem, tomei dano, ok? Os operadores matemáticos, pra adicionar, diminuir, subtrair, dividir e assim por diante, ok? As variáveis que a gente vai ver daqui a pouco, eu preciso criar variável, ou seja, quando eu preciso criar um comando, alguma coisa, eu preciso criar uma variável aqui, tá? Então a gente vai ver depois também na aula presencial mais sobre isto. E se você já tem ali um conhecimento, uma prévia, ou já mexeu com programação, você pode construir seu próprio bloco de instruções, próprio bloco de código pra colocar no jogo, tá? Então beleza, ó. Então vamos ao lado de cá. O personagem nosso, o gato aqui, né, eu escolho, né, onde ele começa dentro do meu palco, dentro da minha cena do jogo, e eu tenho as coordenadas X e Y, tá? Então se a gente digitar aqui, ó, por exemplo, 0 e 0, ele vai bem pro meio, tá vendo? Então temos o centro aqui, ó, beleza? Eu vou deixar ele no centro, direção que o gato tá, se eu clicar aqui, né, ó, eu posso modificar pra que lado meu personagem vai ficar, né, aí, ó, tá vendo? Ou se eu não quero que ele gire, enfim, tá aqui, ó, né, o que que a gente faz a mudança, tá vendo? Eu quero ele virado pra aquele lado, aí, então, tá vendo? É isso aqui, galera. Então aqui eu rotaciono, aqui eu viro o lado, certo? Ah, beleza, cadê o senhor gato? Vamos ao 90 graus de volta, 90, meu senhor, aí, né, deu, consegui. E o tamanho do gato, né, aumentar ou diminuir aqui, gato pequeno, né, e aí... Grande, então aqui a gente aumenta e diminui, liga e desliga, né, ok? E por um nome aí do personagem daqui, tá, sprite 1, vamos pôr aí o gato, ok? Tá, beleza. Então aqui, como eu tô com ele selecionado, vou programar ele desse lado aqui, galera. Não quero que ele ande, quero que o gato faça seus movimentos, tá? Então, pro gato se movimentar, né, a gente vai fazer um pequeno exemplo aqui. Lembrando o seguinte, cadê o mouse? Aí, aqui, ó, eu tenho meio o ixo x e y, lembrando x, esquerda, direita, y, cima, baixo, tá? Então tá no zero. Quando eu arrasto para baixo, fica negativo. Quando eu arrasto para cima, fica positivo, a partir do ponto zero, tá? Mesma coisa no x, vamos lá. Ó, se eu arrastar ele para a esquerda, negativo, se eu arrastar ele para a direita, positivo. A partir do ponto zero. Zero aqui também. Aí, beleza. Então é o seguinte, fazer ele movimentar com as setas de direção do mouse, primeiro eu preciso colocar um evento, eu não posso simplesmente clicar aqui, vir aqui no motion, pegar o move e jogar ali dentro, ó, faz nada. Apertando aqui as setinhas de direção, nada acontece, tá? Então eu coloquei ali, né, vou deletar esse evento aqui. Beleza, deletei. Ok. Então vamos lá, eu preciso de um evento. Já que eu vou fazer um evento aqui, galera, que eu vou direcionar ele com as setas do mouse, então eu vou pegar esse daqui, ó. É um exemplo aqui, tá galera? Quando, né, apertar tal, né, quando key preset, when key preset, quando... Aí eu clico e escolho qual a seta de direção, qual vai ser as setas que vão fazer o gato andar. Então, se eu apertar para a esquerda, vamos lá, arrow left, né, left arrow, apertar para a esquerda, tem que acontecer alguma coisa, porque também se eu só coloquei esse aqui, ó, né, ele sozinho não faz nada. Tá vendo que aqui ele diz que tá, né, funcionando, então sozinho não faz nada, galera. Então eu preciso colocar o quê? O motion, né, aqui embaixo. Beleza? Para dar a sua direção, para onde ele vai. Então se eu colocar aqui, ó, né, ele vai andar 10 passos, 10 steps. Se eu apertar esquerda, opa, pera aí, eu tô apertando esquerda, ele tá indo para a direita. Tá, lembra o que eu falei do eixo, né, ó, vamos voltar para o zero aqui. Então eu preciso negativar ele aqui, ó, menos, e dar um enter. Quando eu apertar a seta para a esquerda, agora sim, o gato vai para onde ele deve ir, tá? Para frente, tô apertando para a direita, ele não vai para frente, porque eu não programei ainda. Então vamos programá-lo. Então esse aqui eu vou arrastar e deixar aqui. Volto lá no evento. Pego aqui. Vou colocar desse lado. Vou escolher a direita, right arrow, né, direita. E vou voltar no motion e vou pegar aqui os seus 10 passos, né, e vou fazer o teste. Olha lá, direita funcionando. Esquerda, direita. Se eu segurar, ele vai. Olha lá. Vai e parou, né, tem um limite ali, ó. Volta, aí. Ok? Esquerda, direita. Funciona. Se me baixo, ainda não. Então vamos colocar novamente, né, outro evento de clicar aqui. Quando eu pressionar, né, as setas para baixo, né, vamos lá no motion aqui. Opa, vamos com calma aqui, ó. Vamos com calma para o seguinte. Então, se eu colocar o move aqui, vai fazer a mesma coisa. Então, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar um outro aqui, ó, galera. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Eixo XY, esquerda, direita. Ou, perdão, eixo X, né, desculpe. Eixo X, esquerda, direita. Eixo Y, cima, baixo. Então vamos lá, né. Então é o Y, eu venho para esse aqui, ó. Tá vendo? Change Y by. Então vamos colocá-lo no change Y by. Estou usando o down. Então eu vou colocar baixo, né. Então eu vou colocar aqui negativo. Menos 10 também. Vamos fazer o teste. Põe para baixo. Ó, ele desce. Esquerda, direita, para baixo. E escondeu o gato. Ah, mas eu preciso subir. Então vamos colocar o evento que vai fazer o gato ir para cima. Ok? Então, coloco novamente esse aqui. Beleza? Olha lá. Vamos mudar para o up. Para cima. Novamente aqui no motion, né. Vou descer aqui um pouquinho. Change Y. Achei ele aqui, ó. Change Y com 10. Aí agora, quando eu colocar para cima, o gato volta. Eita, eita. Eita, lá. Baixo. Cima. Direita. E esquerda. Ah, está muito rápido o tamanho devagar. Aí depende de quanto de velocidade vocês querem colocar aqui, galera. Tá? O que vai determinar a velocidade dele é aqui. Ok? É onde vocês digitam o valor. Como a gente está fazendo um pequeno teste aqui para vocês conhecerem, né. Então aqui eu digito o valor. Muito bem. Vamos aprender a colocar o fundo. Vamos lá. Eu venho aqui e coloco o background. E lá o nosso site, o nosso programa nos dá vários backgrounds. Ou eu posso pesquisar aqui, ó, outdoors, indoors, no espaço, música, fantasia, debaixo d'água. E assim vai, ó lá, né. Então tem vários aqui que a gente pode escolher para onde ele vai. Vamos pôr ele na praia do rio aqui, ó. Beach in Rio. Pronto, ele está no rio. É, ó lá, está lá no rio. Ele anda na areia, para a esquerda, para a direita. E está tudo aí, ó, né. Aí, ó, né. Beleza. Ok? Muito bem, galera. Então, aí para vocês montarem, né, um jogo, né. Uma coisa, um joguinho. Então o que eu preciso? Saber qual o objetivo do jogo, né. O que eu quero fazer no meu jogo. Quais personagens, enfim. O que a gente vai ter, tá. Vou fazer um outro novo aqui. Vamos fazer um novo. Já deu para ter uma ideia. Não vou usar o gatinho. Vou jogar ele fora, tá. Então vamos aqui procurar o sprite que será a bolinha do nosso jogo lá. Deixa eu ver aqui. Então, ó lá. Tem vários aí, está vendo, galera? Depende do que a gente vai utilizar, fazer. Então, né, a parte de animais, pessoas, né. Tem até você passa o mouse ali, faz a fantasia, né. Aí, ó. Algumas fantasia que fica ali. Eu vou usar aqui, não. De dança, né. Ó, música. Instrumentos, né. De esporte e assim vai lá, tá vendo. Então a gente tem, ó lá. Infinidades, tá. Vou colocar ali, né. Um só. Então vamos pôr aqui o... Bola de beisebol. Né. Pensem no negócio aqui. Tá, beleza. Então eu escolho onde ela vai começar inicialmente, tá. Eu vou deixar ela aqui. Nesse canto esquerdo aqui, ó. Ou se quiser digitar o valor. Aí vocês escolham. Beleza? Então, que a gente vai começar a programar ela aqui, galera. Muito bem. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos aí já colocar os outros itens no quadro aqui, tá. Então eu venho, vou colocar o segundo. Cadê o de esporte? Aí, ele vai ser o trampolim. Então, o trampolim que vai ser a parte do player que eu vou mexer aqui. Eu só vou diminuir o size dele um pouquinho. Tá meio grande. Vou diminuir ele pra 70. Pra mim agora vai tá bacana. O trampolim vai ficar aqui. Beleza? Ok. Vamos colocar um plano de fundo. Beisebol, beisebol. Cadê o de esportes? Vamos lá. Soccer, soccer, player. Não tenho de... Então vai seguir. Vai ser nosso fundo. Beleza. Ok. Tá lá. Já tenho meu plano de fundo. E por último, né, a linha que será o nosso game over. Ou seja, onde eu não posso deixar, vamos dizer assim, a bolinha cair e virar o game over. Tá. Caso você não ache, né, fazendo a pesquisa, pode pesquisar aqui. Então eu tenho a linha, galera. Então minha linha, que vai ser o game over, saiu aqui. Vou colocá-la lá embaixo. Ah, beleza. Ok. Então vamos programar rapidamente aqui. Vamos montar ele aqui. Vamos colocar aqui. Vamos para a bola. Ok. Então primeiro, eu preciso colocar um evento nela. Esse evento aqui, ó. When clicked. Quando eu clicar. Ok. Vamos colocar este evento aqui. Dentro dela vamos colocar agora um controle, né. Um controle do forever. Ou seja, a bolinha tem que ficar ali, quicando, né, para sempre, até acontecer depois o nosso game over. E dentro dela a gente vai programar as outras coisas aqui. Então eu vou precisar do quê? Vou precisar do if. Então ele, vou colocar ele aqui dentro. Tá vendo, galera? Quando a gente arrasta, ó, né, a gente pode encaixar os códigos. Né, para quem sabe programação poderia digitar tudo isso na mão. Calma, chegaremos a essa aula quando estivermos presencialmente. Vamos, né, vamos com calma aqui, tá, galera? Então aqui, ó, quando a bolinha encostar aqui no meu trampolim, que é o meu player, eu quero que ela faça alguma coisa, né. Ou seja, ela tem que quicar. Então eu preciso aí de um evento aqui do sensing. Então é aqui, ó, quando ela tocar, né. Então vamos aqui, ó. Quando ela, deixa eu pôr ele aqui fora primeiro para vocês. Quando ela tocar o quê? O mouse, né, as bordas. E aí os outros itens que a gente criou aqui do lado, ó, tá vendo? Então no caso é o trampolim. Então quando ela tocar, opa, opa, calma. Quando ela tocar, né, o trampolim vai acontecer o quê? Né, então o que que vai acontecer? Ela tem que quicar, certo? Então vamos lá no movimento. No movimento nós vamos usar aqui o turn, tá? Então no turn aqui, vamos colocar ele. Ele vai virar aqui 180 graus, certo? E vamos colocar o move, né, ó lá. Junto aqui, ok? Eu vou deixar 10. Aí vamos colocar aqui também um evento de espera. Vai esperar um pouquinho para ele poder ir para outra direção, né. Um pequeno atraso, vou pôr de 0.5, ok? E ele tem que mudar o ponto, né? E eu preciso criar minha variável de ponto. Eu não criei o score. Então vamos clicar aqui na variável. E vamos clicar aqui, ó, make a variable. Então vou criar uma variável score, né? E dá para todos, né? Todos os sprites, ok? Então eu criei minha variável score. Então eu vou colocar aqui, ó. Change, cadê o change? Aqui, achei. Change my variable para, né, quantos pontos vai dar aí, ó. Então vai mudar para minha variável score, que eu acabei de criar, um ponto. E vamos colocar também a música. Eu venho aqui no sound, né? E play the sound aqui, ó. Esse daqui, ó. Beleza? Olha lá. Play the sound pop until done. Ou seja, né? Ele vai tocar o barulhinho aqui. Tá, beleza? E junto desse bloco, esse bloco está pronto. E junto dessa sprite, eu preciso fazer ela, a bolinha, né? Quicar nas bordas aqui, galera. Então eu preciso colocar outro evento. Isso é um outro evento. Seria um outro código. Então vamos colocá-lo aqui, tá? É um outro. Motion. Vamos lá. No motion, cadê? Ele vai para a direção. Aqui. A direção está aqui, ó. Ele vai para tal direção. Ele vai virar 45 graus aqui, ó. Vamos por 45. Ou seja, pula, vai 45 e aí vai clicando. Beleza? Né? 45 graus. Então eu preciso também aqui de um evento, de uma variável. Eu preciso colocar esse ponto, né? Olha lá. Olha lá. Set score to zero para poder, né? Começar lá com zero. Beleza. Ok? E precisamos colocar aqui outro controle do forever para ele ficar movimentando aí até, né? Até o jogo acabar. Então é um forever aqui. Um outro motion, né? Ele vai se mover os 10 passos. Eu vou deixar os 10 passos mesmo, ó. Dentro do forever aqui. Vai continuar movimentando os 10 passos. E nós precisamos colocar aqui, quando ele achar a borda, ele poder quicar. Ele bater no cantinho do jogo e quicar. Ele está aqui embaixo, ó. E foi um ned, bounce. Se achar aqui a borda, pula. Beleza? Então esse aqui está programado. Está pronto, galera. Vamos para o próximo. Beleza, galera. O nosso próximo aqui é o player trampolim. Trampolim também é bem simples. Eu vou colocar um evento aqui. Aí o evento, quando clicado. Ok? Quando clicado, ele vai, né? Movimentar aí eternamente. Forever. Ele vai movimentar para sempre. Para onde? Ele vai seguir quem? O mouse. Vamos usar o mouse. Um evento de mouse. Cadê o evento de mouse? Onde você está, mouse? Opa. Sete. Cadê você? Aqui. Achei set to. Aqui, ó. Então vamos lá. Né? Então. Opa. Perdão. Cadê? Aqui. Aí, galera. Tá? Então aqui, ó. Vamos colocar o mouse agora. Aí, beleza? Então para o mouse, galera. Cadê meu... Aí, cursor. Aí. Aqui, ó. Vamos em sensing. Ok? Aqui, ó. Um mouse. X. Coloco ele aqui dentro. Então quando eu mexer o mouse, ele segue o meu mouse para o meu evento. Lembra de mudar aqui. Beleza? E vamos agora aqui ver nosso último. Tá? Nós vamos mexer aqui no trampolim. Na linha do game over. Na linha do game over, perdão. No trampolim. Na linha do game over aqui. Vamos programá-lo online. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa aqui. Evento. Quando clicado. Né? Ele vai ser repetir forever. Vamos colocar o if novamente aqui. Né? Até. Então aqui. No sensing. Quando ele tocar. Né? Olha lá. Vamos lá. Aqui. Quando ele tocar o que? A bola. Né? Bola de beisebol. Aí, ó. Quando ele tocar. O que vai acontecer? Vamos no controle aqui. O que ele tem que fazer? Vamos achar aqui o stop. Né? Ou seja. Parar o que? Tudo. Olha lá. Ou só o script. Aí você escolhe. No caso. Eu quero que pare o jogo inteiro. Tá? Vamos fazer o teste. Vamos lá. Vamos dar um play aqui. Ó. A bolinha quicando. Aí. Beleza. Né? Contando os pontos ali em cima. Vamos deixar aí. Cair lá fora. Opa. Não. Pro outro lado. Vamos ver. Parou. Aí. Tá ótimo. É isso aí. Funcionou. Então, viu aí o passo a passo, galera? Né? Bem simples. Pra vocês utilizarem aí. Certo? É. Agora eu de volta aqui, galera. Então, aí. Vocês viram? Bem simples. Tá? O modo de utilizar dele. De clicar e colocar. A gente só precisa saber. O que eu quero fazer. Qual código eu posso usar. Então, esse é bem simples. Pra vocês aprenderem. Já terem uma noção. De como é a programação. De como se programa. De como que faz. Né? Um. O básico de um jogo aí. De fazer o personagem. É. Andar. E se movimentar. Beleza? E aí, galera. Também dá. Deixa eu. Fechar rapidão. Pra vocês. Quando vocês. Terminarem. Olha lá. Dá pra vocês. Compartilharem. Né? Salva. Tudo bonitinho. Projeto. E aqui compartilhar. Pra mostrar. Pra outras pessoas. Ou pra mim mesmo. Também. Pro professor. Eu quero que vocês montem. Vou lançar um desafio aí. Monta. Né? O seu joguinho. Algo simples. Assim. Não precisa ser muito complexo. Calma. Não vou criar já. Um GTA. Um Sonic. Um Mario. Um Death Stranding. De cacau. Né? Vamos com coisa. Simples aí. Vamos começar com a. Com o básico. Pra gente. Ter uma ideia. Uma noção. Tá? Quando criarem. Então. Compartilha. Manda o link. No meu e-mail. Pega o link. Aí do site. Aqui em cima. Manda pra mim. No meu e-mail. Enfim. Pra eu poder. Ver como que tá ficando. Se o joguinho. Né? Tá legal. Tá bacana. Beleza galera. Vou ficando por aqui. Nesse vídeo. Dúvidas. Sugestões. Enfim. Manda lá no e-mail. Até a próxima aula. Fui. E aí